Vanderlei Silva Forroção.com Ô moçada, mais uma da minha autoria Vanderlei Silva Forroção.com ao vivo pra vocês Senhoras, vai, 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 vai Mas eu boto pra rover, mas eu boto pra quebrar Vanderlei Silva Forroção.com Agora vai tocar Mas eu boto pra rover, mas eu boto é pra quebrar Vanderlei Silva Forroção.com Agora vai tocar É bola e vai, é bola e vai, é bola e vai Minha pegada é segura, vou achar como é que faz Sento, 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 bolinho do papai Sento, 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 bolinho do papai Sento, 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 bolinho do papai É bola e vai, é bola e vai Sento, 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 bolinho do papai Sento, 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 no bolinho do papai Sento, 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 no bolinho do papai É bola e vai, é bola e vai Mas eu volto pra morrer Mas eu volto pra quebrar Anderle Silva.com Agora vai tocar Mas eu volto pra morrer Mas eu volto pra quebrar Anderle Silva.com Agora vai tocar É bola e vai Minha pegada é segura Vou mostrar como é que faz Senta, senta, senta No colinho do papai É bola e vai É bola e vai Senta, senta, senta No colinho do papai Senta, senta, senta No colinho do papai Senta, senta No colinho do papai É bola e vai É bola e vai E o contato para show é Meia dois nove 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 Meia quatro zero meia quinze É só ligar Leve esse show pra qualquer canto do Brasil Alô meu grande amigo Nilton Divulgações, aquele abraço especial De Wanderlei Silva Forção.com Simbora senhor, aêêêêêê É pra se apaixonar Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Foi gente do céu como ontem nós bebeu Foi brincadeira, foi ignorância Bebendo o tanto que a gente bebeu Música Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Foi gente do céu como ontem nós bebeu É brincadeira, foi ignorância Bebendo o tanto que a gente bebeu Música Música Alô meu amigo Grausmar É mais uma Música Aêêêê Paixão Chegou Chegou paixão, chegou sem avisar Chegou paixão, chegou sem avisar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar Sou cowboy apaixonado, que gosto de cervejada Cachaçada e mulherada, e o amor pra dominar Hoje eu não pago nada, quem quiser pode pagar Hoje eu caio na folia, hoje eu quero namorar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar É Vanderlei, sua vozão.com, ao vivo pra vocês CD 2019, simbó Chegou paixão, chegou sem avisar Chegou paixão, chegou sem avisar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar Sou cowboy apaixonado, que gosto de cervejada Cachaçada e mulherada, e o amor pra dominar Hoje eu não pago nada, quem quiser pode pagar Hoje eu caio na folia, hoje eu quero namorar Sensarei esse amor, que até o dia clarear Chegou paixão, chegou sem avisar Chegou paixão, chegou sem avisar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar Mas não tem dor no meu peito, chegou pra machucar Oh moçada apaixonada de todo o Brasil Eu tô chegando aí Vanderlei Silva Forrozão.com, 2019 ao vivo pra vocês Mais ou menos assim ó Simbó, vai, vai, vai Vanderlei Silva Forrozão.com Fui no forró, foi uma bagunça danada Todo mundo dançando molimolim O véio pegou uma novinha no salão Saiu as ganas no canto do meu dia Daí a pouco eu ouvi um cochichado E um agarrado e o rei dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá doidinha né Tu quer o rei né, tu tá querendo Cê quer o rei porque sabe que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando, tu tá doidinha né Tu quer o rei né, tu tá querendo Cê quer o rei porque sabe que é que tem Fui no forró, foi uma bagunça danada Todo mundo dançando molimolim O véio pegou uma novinha no salão Saiu as ganas no canto do meu dia Daí a pouco eu ouvi um cochichado E um agarrado e o rei dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá doidinha né Tu quer o rei né, tu tá querendo Cê quer o rei porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá doidinha né, tu quer o rei né, tu tá querendo, sei que é o rei porque sabe que tem E a pegada agora é assim ó, é pegando e derrubando, e comendo logo Vou ensinar pra você, como se pega uma tarada, e se quiser aprender, se ligue na pegada Vou ensinar pra você, como se pega uma tarada, se quiser aprender, se ligue na pegada E é pegando e derrubando, e comendo logo, mas é pegando e derrubando, e comendo logo, mas é pegando e derrubando, e comendo logo, se liga nessa pegada Vou ensinar pra você, como se pega uma tarada, e se quiser aprender, se ligue na pegada Vou ensinar pra você, como se pega uma tarada, e se quiser aprender, se ligue na pegada E é pegando e derrubando, e comendo logo, mas é pegando e derrubando, e comendo logo, mas é pegando e derrubando, e comendo logo, se liga nessa pegada E é pegando e derrubando, e comendo logo, mas é pegando e derrubando, e comendo logo, se liga nessa pegada Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer um Enfimca, é o dia amanhecer O Enfimca é muito bom, é facinho de aprender Ei, comigo vamos, eu ensino pra você Enfimca, é o dia amanhecer O Enfimca, é o dia amanhecer Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer um em finca, é o dia amanhecer O enfim que é muito bom, é facinho de aprender Ei, comigo vamos, eu ensino pra você Ei, finca, ei, finca, ei, finca, ei, finca, ei, finca O homem deitado, a mulher por cima Ei, finca, ei, finca, ei, finca, ei, finca, ei, finca, ei, finca, ei, finca Vandereysilva Eu quero ver se é quebrado no salão Requebre no salão, os gravão estão batendo, levantando o poeirão Requebre a morena, requebre no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão Oh, moçada apaixonada, nóis chegando aí de novo CD 2019, Vandereysilva, forrozão.com Eu quero ver se é quebrado no salão Eu quero ver se é quebrado no salão Eu quero ver se é quebrado no salão Requebre a morena, requebre no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão Requebre a morena, requebre no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão E valor especial pra todos os DJs do Brasil Toca que é sucesso Simbó! Eu quero ver sonho quebrado no salão Eu quero ver poeira subir no chão Eu quero ver poeira subir no chão Eu quero ver sonho quebrado no salão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o coerão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o coerão E o contato para show é 62999-640615 É só ligar, leve esse show pra qualquer canto do Brasil Oh, paixão não sofre por amor Um se foi e o outro vem Simbó! Vanderlei Silva, forrozão.com Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você Não sofre por amor Um se foi e o outro vem Ele vai sentir saudade A vida é um vai e vem Não sofre por amor Um se foi e o outro vem Ele vai sentir saudade A vida é um vai e vem Tá doendo, tá doendo, tá doendo Pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você Tá doendo, tá doendo Tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo Pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você Tá doendo, tá doendo Tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você Não sofre por amor Um se foi e o outro vem Um se foi e o outro vem Ele vai sentir saudade A vida é um vai e vem Não sofre por amor Um se foi e o outro vem Ele vai sentir saudade A vida é um vai e vem Tá doendo, tá doendo Tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você Tá doendo, tá doendo Tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo Com saudade de você E essa música vai pra todos os corações apaixonados Eu amo estar tão distante, talvez já nem mais pensa em mim Só sei que eu estou sofrendo, chorando e bebendo assim Será que estás sozinha? Ou se tem outro alguém? Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Eu amo estar tão distante, talvez já nem mais pensa em mim Só sei que eu estou sofrendo, chorando e bebendo assim Será que estás sozinha? Ou se tem outro alguém? Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Oh moçada apaixonada! E essa é a música da minha autoria Juntamente com o meu amigo Klausmar.com Simbora Klausmar, aquele abraço campeão! Sucesso! Simbora! Alô, paixão! Alô, paixão! Estamos chonados sem quantia, hein? Vanderlei Silva, porrozão.com Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu distante do meu amor, não posso ter alegria Eu vivo distante dela, dia, noite, noite e dia Essa mulher no meu braço era tudo que eu queria Ela está longe de mim, eu não tenho alegria Sem ela na minha vida, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu distante do meu amor, não posso ter alegria Música Eu tô chorando, eu tô chorando sem quantia Eu tô chorando, eu tô chorando sem quantia Eu tô chorando, eu tô chorando sem quantia Eu distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chorando, eu tô chorando sem quantia Eu tô chorando, eu tô chorando sem quantia Eu tô chorando, eu tô chorando sem quantia Eu distante do meu amor, não posso ter alegria Sem essa mulher comigo, minha vida bagunçou Tô tentando e não consigo esquecer esse amor Tô vivendo no boteco, todo dia eu tô bebendo Tem ela aqui comigo, eu tô chonada, eu tô sofrendo Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia De estar com o meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia De estar com o meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia Eu tô chonada, eu tô chonada, sei com a tia De estar com o meu amor, não posso ter alegria Música Banderrei Silva, horrorzão.com Ô moçada de todo o Brasil, e essa é sucesso viu? Eu vou deixar de ser besta, vai arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta, vai arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta, vai arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros mulheres nos braços fazendo assim Eu vejo só os outros mulheres nos braços fazendo assim Ai, ai, ai... É Wanderlei Silva, horrorzão.com 2020, ao vivo pra vocês Eu vou deixar de ser besta, vai arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta, vai arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros mulheres nos braços fazendo assim Eu vejo só os outros mulheres nos braços fazendo assim Ai, 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 ai E o contato para show é 62, 9, 9, 9, 64, 0, 6, 15 É só liga, leve esse show para qualquer canto do Brasil Vanderlei Silva, porrozão.com Oh galera apaixonada de todo o Brasil Essa é mais uma música bônus Vanderlei Silva, porrozão.com 2020, ao vivo pra vocês Bora, vai lançar Ai, ai amor Tenha dor de mim Eu estou sofrendo Tenho seus carinhos Pensar direito O que vai fazer Eu estou sofrendo Eu amo você Ai, ai amor Tenha dor de mim Eu estou sofrendo Tenho seus carinhos E quero agradecer Todos os divulgadores de show Do Brasil Eu estou sofrendo O que vai fazer Eu estou sofrendo Ai, ai amor, tem a dor de mim Eu estou sofrendo Tenho seus carinhos Pensar direito O que vai fazer? Eu estou sofrendo Eu amo você Ai, ai amor, tem a dor de mim Eu estou sofrendo Tenho seu estarinho E o contato para show é 62-999-64-0615 É só ligar Leve esse show pra qualquer canto do Brasil E o contato do Brasil Vanderlei Silva Forrozão.com Aô, coração apaixonado Valorzão especial pra todos os radialistas do Brasil Vanderlei Silva Forrozão.com 2019 Ao vivo Derrama e temor em mim Derrama, derrama Derrama e temor em mim Eu vou provar pra você como é que se ama Derrama e temor em mim Derrama, derrama Derrama e temor em mim Eu vou provar pra você como é que se ama Eu vou provar pra você como é que se ama Você vive grudado, feito tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo aquele cidade que vai embora Se você quiser o meu coração vai ser seu agora Se você quiser vou te dar amor 24 horas Derrama e temor em mim Derrama e temor em mim Derrama, derrama Derrama e temor em mim Eu vou provar pra você como é que se ama Derrama e temor em mim Derrama, derrama Derrama e temor em mim Eu vou provar pra você como é que se ama E o contato para show é 62999-640615 É só ligar, leve esse show pra qualquer canto do Brasil Derrama e se mora em mim, derrama, derrama Derrama e se mora em mim, eu vou provar pra você como é que se ama Derrama e se mora em mim, derrama, derrama Derrama e se mora em mim, eu vou provar pra você como é que se ama Você vive grudado, feito tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane e que vá embora Se você quiser o meu coração vai ser seu agora Se você quiser vou te dar amor 24 horas Derrama e se mora em mim, derrama, derrama Derrama e se mora em mim, eu vou provar pra você como é que se ama Derrama e se mora em mim, derrama, derrama Derrama e se mora em mim, eu vou provar pra você como é que se ama Eu quero mandar um alozão especial pro grande compositor Dessa música apaixonada, meu parceiro é de bom fim Aquele abraço, tropeão, estamos juntos irmão, simbora Vanderlei Silva, borrosão.com Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E nem com essa ignorância Tem nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Não destrua o nosso lar Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Ei amor, vamos conversar Tô precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança E nem com essa ignorância Tem nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Desfaz as malas Desfaz as malas Desfaz as malas A casa é nossa Por Nossa Senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Não destrua o nosso lar